Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração Olha aqui quem subiu na minha mão Vou falar para vocês hoje sobre o nosso cruzamento, um cruzamento que eu não vi ainda Não vi alguém que tenha sido feito da GLC, isso aqui é um por acaso Por acaso mesmo, porque tem duas aqui que estão voando em mim O que é o interesse, não é? A hora de papar Com as ameralconas, esse aqui é um legorne com ameralcona, suruzinho Vou mostrar para vocês o nosso cruzamento Ai, me beliscou, o que é isso, filho? Vou mostrar para vocês o cruzamento que a gente fez aqui Foi uma das ideias da minha amiga Ruth Bardella Que é a nossa parceira aqui, vem? Parceira aqui nosso criatório, que trouxe a raça ameralcana, trouxe a raça legorne E adquiriu com a gente também as GLCs na época, a gente se conheceu nessa época E aqui eu fiz esse cruzamento da GLC com a ameralcana Vou mostrar para vocês o galo, vou mostrar para vocês a fêmea E vou mostrar para vocês aí nosso resultado Para de não beliscar, não Então, e o que a gente espera deles? Esperamos sim, aves lindas, né? Como fizemos aí da legorne, ficaram aves barbudas Porém, não alcançamos a cor dos ovos que a gente gostaria Deixando de ser ovos brancos, conforme a legorne Para serem ovos azuis ou azuis claros, como a galinha azul Porém, são galinhas que põem muito bem, né? Põem em média quase todos os dias Então, a legorne é uma excelente produtora de ovos Vocês viram, né? Então, agora nós fizemos esse aí com a legorne Com a GLC e a ameralcana Também temos aí aves bonitas, barbudas Porque a ameralcana traz uma barba muito bonita, né? Aves muito empoderadas E agora eu quero ter ovos azuis Porque a GLC já tem essa genética aí de ovos azuis Eu não sei explicar muito bem o tal do gene dominante E sobre os outros Eu não sei explicar isso aí Mas existe uma lógica sobre esses cruzamentos E se você não sabe, nós gostamos de fazer cruzamento aqui Já fizemos também de Roseland Red Com Embrapa 51 Tivemos um excelente resultado Galinhas em cores vermelhas e escuro Com excelente postura, né? Pondo ovos todos os dias Ovos de casca marrom Vocês viram, minha mão está aqui, né? Ovos de casca marrom Ovos grandes e uma excelente postura, tá? Então, vamos aí mostrar para vocês Essa aqui não tinha subido ainda não Vamos aí mostrar para vocês O que a gente tem Tem um pai batendo no filho Vamos aí mostrar para vocês O que a gente tem aí Separei o garnizel ali Que estava batendo nos filhos Nossa intenção é Pegar a alta produtividade da GLC Que está em média de 400 ovos no ciclo Ciclo após início de postura Em média de 5 a 6 meses, né? 21 semanas E também A postura muito boa, né? Das amerocanas Que está em torno de 220 ovos E fazer essa mescla aí E trazer a cor Genética aí De ovos azuis Aves mais barbudas Que a GLC também tem barba, tá? Algumas E aumentar a barba da GLC E colocar mais cores, né? Lembrando Todo cruzamento que a gente faz É um teste Eu normalmente faço Tento levar até Faço de postura A fase de postura Para mostrar para vocês Nosso local é reduzido, né? Então eu vou fazendo aos poucos Nem sempre eu fico Uma quantidade de aves É necessária Para uma alta produção Porém A gente vai fazendo esses testes aí Porque eu comecei assim Eu gosto E existem outros testes Que eu quero fazer Como o Rod Slant Com o Climont White Que eu já mostrei para vocês Que a gente tem aqui também Tá bom? Então vamos ver as aves aí Vamos ver melhor, né? Tirei isso da baia Tirando aquela pata ali Que vai passar daqui a pouco É, esse é o nosso galo De GLC com a merocana Ele está com a barba molhada Porque ele estava bebendo água, né? Mas vocês podem ver Que ele é barbudo Como a GLC também tem Ficou com a cor Dessa cor vermelhada Nas costas Como o nosso galo amerocana Tem Ele está Num tamanho médio Deve estar com Uns 3 quilos Comigo ninguém pode, não Ela aqui Já ficou bem barbuda E com uma barba lateral Como se fosse Uma araucana Ver se eu consigo mostrar Para vocês aqui Essa aqui Não vai, não Deixa a pata passar Deixa a pata passar Deixa a pata passar Vai, pata Vai É para passar para lá, amor Depois você passa, então Bom, essa aqui ficou Bem intermediária, né? Bem GLCzinha Porém com as canelas Mais verdeadas, azuladas Essa aqui que eu estou falando Para vocês Olha como ficou A barba dela lateral Que ela está mostrando bem Não posso pegar a ave no colo, né? Devido às regras do YouTube A gente pode ficar pegando Medindo Pesando E aí estão Nosso terno, né? De teste Eu acredito que sejam duas fêmeas Vamos ver se a gente acerta Ainda não iniciaram a postura São de 7 para 8 meses Como a gente está nessa coisa de março, né? Começando aí para abril De muda de penas Então acredito Que elas vão começar Essa postura aí E estou ansiosa Para ver A postura O tamanho A cor dos ovos Elas estão Fechadas Olha quem está assistindo A gente aqui, olha Estou curioso Elas estão fechadas Sozinhas Então o que vem é dali A gente sabe que é somente Delas E dele, né? A melhor forma De a gente fazer O acompanhamento É deixando as aves Separadas, né? Então aqui também ficou bom Ficou um terno Poderia ser melhor Mas é o que a gente tem E é o que a gente vai trabalhando, né? Ela ficou ali com os brincos azulados, né? Está bem me machucando aqui Uns brincos azulados Que não quer dizer Que sejam ovos azuis Não é isso que a gente faz a medida Essa aqui está apaixonante, né? Esse brinco lateral O rapaz está muito bonito Ficou com uma crista bem pequena Tipo a merocana Diferente, né? Das GLC Que tem uma crista serra Bem predominante Depois você passa, patinha Fica tranquilo Bem predominante E vamos aguardar o resultado Como sempre eu mostro para vocês Mostrei colocando a chocadeira Quando os ovos chegaram Mostrei os pintinhos Demorei Mas mostrei eles aí adultos A gente vai fazendo separação Como eu falei para vocês Botamos aves à venda Algumas Para poder separar o espaço Porque de pintinho A franga A postura A gente tem que fazer uma separação E por eu ter pouco espaço Graças a Deus Vamos agradecer pelo que a gente tem Fica Bem reduzida Assim a nossa Organização Se não tiver organização Fica bem mais complicado Tá bom? Então é isso Meus amigos Dá tchau, Luizão Seus curiosos Seus curiosos Vem patinha Vem patinha Vem Vamos guardar vocês então Né? Depois vocês pastarem mais um pouquinho Para não comer besteira Não tem comigo Ninguém pode aqui Vocês não estão acostumados Pato come até pedra Então é isso Meus amigos Aqui me despeço de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus Assim nos permitir Tá bom? Tchau, tchau Tchau